Música Um mês após anunciar o divórcio, ex-marido de Aniston já tem novo amor. Pelo que consta, a namorada de Justinter Oxy é modelo, tem 25 anos e chama-se Petra Collins. Jennifer Aniston e Justinter Oxy anunciaram no mês passado o fim do seu casamento, que durou sensivelmente dois anos. Ora, conforme adianta o jornal britânico Daily Mail, o ator argumentista já encontrou um novo amor. Chama-se Petra Collins, tem 25 anos e é modelo e fotógrafa. A publicação refere que Teroxy e Petra foram vistos juntos em Nova York recentemente, enquanto passeavam de mãos dadas. Apesar de Justinter comentado o assunto referindo que ele e a modelo são apenas amigos, pessoas próximas da celebridade garantem que ambos têm passado muito tempo juntos e que o romance é bastante óbvio. Por seu turno, Jennifer Aniston tem se mantido bastante discreta no que diz respeito a sua vida pessoal.